Chupa mundo que Rodrigo Cássio está aqui, é o maior que eu acho. Ah, grande aleita. Na verdade, assim, a gente tem que ser gentil. Eu acho que você tem que ser casado, não? Eu sou casado, tem que beber, né? É, então agora também não vai transar mais. Já está assim, já. Ó, eu acho que a gente... Você que é um homem muito mais experiente do que eu, em hambúrguer, pizza e televisão... Porra! A gente sempre tem que enaltecer quem está com a gente. É lógico. Aí quando o chip é um outro, por exemplo... Aí você fala do outro. É, mas a verdade tem que ser dita, né, Pokémon? A gente perde amigos, mas não deixa de ser sincero. Por exemplo, Kudlanducci. Não. Porpetone. Não. Kudbrother. Carioca. Porra! Porra, carioca não tem como, né, cara? Aí, ó... Todo mundo tem o Morgado, tem uma galera incrível, cara. Meus amigos, todos imitadores, a gente sempre se conhece, a gente manda coisa um para o outro para ver se está bom ou não está bom. Porque os imitadores, eles têm uma... Mas tem treta. Cara, nunca tive, assim. Teve um esqueminha com o Rudy muitos anos atrás, mas quando a gente estava começando, começando na stand-up, assim, em 2006. Porque eu cheguei na época, eu estava fazendo o Cover Nation da MTV, fazendo o Zacarias com o Mion, comecei lá. E aí eu comecei a ficar um pouquinho conhecido na época e tal. E aí eu não estava no meio do stand-up ainda, eu entrei em 2006. E aí o Rudy fazia um texto, um negócio do GPS dos artistas, e eu fazia isso também na rádio, como eu trabalhei na rádio. Era um negócio parecido, mas não era igual. E aí, como o pessoal não me conhecia, começaram a falar, ah, tem um cara aí que está chegando aí te imitando. E aí... Fazendo seus textos. É a cara do Rudy. Não, e naquela época, cara, copiar texto era um bagulho absurdo, né? Hoje até hoje também. E aí trocamos uma ideia e tal. Aí eu falei, cara, não, não copiei, mostrei. Aí foi um tretinho, mas depois passou, hoje é brother, está tudo certo. Ah, até porque tem um bagulho do imitador, você me corrija. Daqui a pouco a gente vai falar de outras cossitas, mas o importante é você ter o quê? A treta, a briga, guerra e separação, divórcio e pensão. Tem o cara que imita o imitador, não tem isso? Eu tenho. Eu sempre dou dicas, o pessoal às vezes me chama, ô, Cássaro, não sei o quê, como é que eu vou imitar? Eu sempre dou dicas assim, nunca imite o imitador, porque senão você vai pegar o trejeto do cara, que nem na época do Pânico, todo mundo imitava o Silvio com o do Ceará. E é um Silvio mas caricato. No meu caso, eu pego a imitação, eu estudo o artista. Por quê? Você pode ver que tem coisas de imitações que são totalmente diferentes uma da outra, porque o cara pesquisa o cara, entendeu? Agora, é nítido quando, lógico que, se você vê o imitador fazer uma imitação que você não faz ainda, você fala, porra, esse timbro aí eu consigo pegar. Aí você dá ali e você consegue fazer a imitação. Nem o Faustão. Demorei dois anos para pegar a imitação. Dois anos? Dois anos. Eu vi o Pedro Mantos fazendo um lá atrás, né? O Pedro Mantos é mestre da imitação. O Pedro Mantos é absurdo, né? Um abraço, Pedrão, se você estiver assistindo. Ele faz o Faustão melhor que o Faustão, né? É, cara, incrível. E aí eu comecei a pegar a imitação, falei, cara, eu preciso estudar o Faustão. Aí eu comecei a ver coisas que ninguém fazia do Faustão. Então, por exemplo, ele chega assim, a partir de agora, estou aqui com um grande alê, exemplo de caráter, dignidade, talento e sucesso. Ele aqui, olha aqui, conheço o dedo dos perdidos da noite, se porra aqui, já aprontamos o bar, né? Então, esse exemplo de caráter, dignidade, essas coisinhas não é todo mundo que fala. Então, você já pega uma outra imitação. É, quem mais? Outras coisas. E dois anos para... Dois anos para ficar automático. Aí você fica vendo o cara, fica volta, vem. E agora eu estou fazendo lá o programa Encrenque, eu estou fazendo Faustones lá. Cara, a caracterização dos caras é absurda. E aí, na hora que eu boto a roupa, acabou, bicho. Que delícia. Eu só consigo falar... É verdade, ele é... Não tem jeito, cara. Olha, o cara que está chegando aqui, você está na resenha do Alê, no canal do Alê, ok? E é uma honra recebê-lo, a gente fica muito feliz mesmo. Mas o cara que caiu de... O meu inscrito, ele realmente, ele é completamente fora do mundo, do planeta. Mas onde ele encontra você? Que o cara já dessa hora, você deve estar perguntando, né, Pokémon? Quem é esse cara? Porque não é todo mundo conhece, né? Tem um público diferente, quem é esse cara? Quem é esse gordo aí? Põe aí, Pokémon, primeiro o Instagram, né? O Instagram é arroba Rodrigo Cáceres Oficial. E lá tem tudo? Tem tudo, cara. Minha agenda toda de shows, graças a Deus, aí, lotada. E tem todas as datinhas lá dos programas. Eu estou no Canta Comigo, Tim da Record. Eu sou um dos jurados lá, que gravamos em maio e está lá ainda. E agora... Mas daí lá você vai caracterizado? Não, não, lá eu estou de Rodrigo mesmo, são 100 jurados, eu estou lá, eu canto. Às vezes quando eu faço imitação, eu sou o único imitador do programa, né? Porque eu também sou músico, sou baterista, cantei na noite e tal. E aí eles chamam essa galera que tem a ver com música, né? E aí eu estou gravando já desde a temporada que o Rodrigo Faro começou a fazer, que era com o Gugu. E aí eu comecei a fazer o Encrenca agora, que o Encrenca deu uma reformulada, está mudando, chamando uma galera nova. E aí comecei a fazer, mano. Aí comecei a fazer o Faustones, aí agora já estou fazendo o Gil do Vigordo. É, o Gil do Vigordo é maravilhoso, né? Aí estou fazendo o Selfie Santos e a gente fez também o Da Penha, que é o da Atena, só que de Osasco. Da Penha não, é do Zona Leste. Então a gente pega esses nomes e começa a fazer. O Gil do Vigordo está bombando, assim, cara, a galera está adorando. Ah, então você pode, porque o Gil é um personagem que marcou, né, cara? É, o Gil no BBB, né, cara? Então eu chego, ai, Brasil, ai, estou com fome, Brasil! Em nome de Jesus, estou aqui com ele, que é vigorado, regogizado. Ai, Brasil, ai, tchakit, tchakit, tchakaleu, liveira, Brasil! E aí eu estou com fome, Brasil, né? Ele é porque o Gil, ele é um pouco exagerado, né? Não, pra caramba. Eu estava pesquisando ele para fazer a imitação dele. Cara, ele grita, assim, quando ele está mesmo na parada ou alguma coisa assim, e, mano, ele faz um gritão, tipo, Brasil! Lá em cima, mano, eu falei, caramba, é agudaço! Cara, eu fui no programa da Tata Werneck lá no Lady Night. Cara, ele parecia uma máquina de... É, ele não para. Irmão, fala o bagulho aí! Ele não para, é verdade, é tipo isso. Caraca! E é muito louco quando eu marco ele nas publicações e ele não respondeu, mas muitos imitadores, muitos artistas que eu imito me responderam, elogiaram o Celta O'Mello, cara. Nossa, quando eu recebi o elogio do Celta O'Mello, eu pirei, que eu sou muito fã do Celta. E aí ele foi no Danilo Gentili ser entrevistado e aí o Danilo falou, pô, velho, tem vários caras aqui que vêm ser entrevistados que imitam você aí. Pô, é mesmo? Pô, que legal. Aí mostrou. Eu, ele, o Vivona e o Felipe Pontos, três, os dois putos imitadores. Aí no final apareceu ele e falou, pô, o Cáceres aí, pô, demais. Pô, esse cara aí está bem o jeito que eu falo mesmo, desse jeito assim. Caraca! Então aí eu fiquei felizaço, né, mano? Netinho de Paula, quando eu imitei o Netinho, eu fiz o Máquina da Fama. Mas não agredindo. Não, não, claro que não, mano. Que isso, mano? Sem rito de Gay Ives também? Nem quero. Esse Aleman. Não, calma. Aí eu estava, fiz o Máquina da Fama no SBT, que era um programa que se transformava lá no cantor. Eu nem fui participar de concurso. A minha amiga da produção falou, cara, quer ter um vídeo legal aí imitando alguém? Beleza, aí eu fui fazer o Netinho mesmo. Na época não tinha blackface. Aí pintaram todo, colocaram cabelinho, cara, ficou igual. E aí eu comecei a ir cantando mesmo, assim, com cenário, dançarina. Cara, se vocês irem até ver, está no meu canal do YouTube, Rodrigo Cáceres TV, lá. Se procura, coloca Máquina da Fama, Netinho de Paula, vai aparecer lá. Cara, foi incrível. E o Netinho achou o quê dessa... Então, o Netinho viu a minha imitação e ele me tweetou na época. Falou, cara, até hoje o melhor imitador que eu já vi meu cantando. Não, eu quero saber o Netinho. O que ele falou para... Eu quero o Netinho respondendo para o Rodrigo. Aí, mano, demais essa imitação, aí, mano. Você cantando é melhor que... Ele cantando, eu faço melhor do que cantando. Então, eu vou cantar com você, por favor. Não seja deslegante, tentando dar flagrante no meu coração. Você é absoluta e na minha conduta quem manda é paixão. Não faz assim, que o ciúme é traiçoeiro. Vai ali! Quem não tem mulher pensar na mãe! E aí, cara, adoraram, assim, tipo, na época, né, fazendo... Cantando mesmo. E aí, bombou, cara, assim, na... Mas como começou essa história toda? Porque eu acho que tem a parte que você falou já do treinamento. Qual o tempo que você demorou mais para pegar um... Cara, eu acho que foi o Faustão. Dois anos. Dois aninhos. Mas tem a parte do dom. Tem, claro. Tem gente que vai treinar a vida inteira e não vai conseguir fazer isso. Claro, é dom, né, também, né? Mas como você começou, foi na... Você sempre foi mais, que a gente fala, que tem estômago... Que dá para jogar a NBA. Aquele estômago alto, tem a gangorra do amor. Ah, sempre, né, cara? E a gente tem até o campeonato, né, Pokémon? O estômago alto. O campeonato brasileiro de Fat Volley, só acima de 100 quilos. Sabe? Eu quero jogar. Mais gordura que telefone de... Você sempre foi gordo? Sempre foi gordo. Então o gordo tem que se destacar. Exato, mano. O gordo tem que se zoar. Não, e tem que atirar antes dos caras atirarem ele, né? Exatamente, cara. É exatamente isso. Eu já fui... Nunca fui magrinho, mas já fui mais magro. Aí, na pandemia, emagreci 17 quilos. Aí, começou o show e engordei isso de novo. Não tudo, mas engordei um pouco. Caraca! Porque tem essas coisinhas, friturinha. Aí, ferrou. Então, e aí, cara, no stand-up, por exemplo, eu me zoa muito sobre gordo, né? Porque eu chego no show e já falo assim... Quem, tem algum gordo aí? Levanta a mão aí. Eu falo, pode abaixar que você que cansa, tá? Aí eu falo, ah, gordo usar roupa preta. Todo gordo... Aí você fala, por quê? Eu falo, ah, mas gordo gosta de usar roupa preta de marca. Marca de cerveja, marca de ketchup, marca de... Então, eu zoa muito isso. Porque, cara, é o que a gente vive. E a gente tem que, acho que, pegar isso, que, às vezes, muita gente leva isso para... E vira uma depressão. Eu não, eu jogo isso para o palco e risada. É a melhor coisa, né? E outra coisa também com, assim... Eu entendo que o pessoal... Hoje em dia, tudo... Eu já fui acusado de gordofobia. Eu falo... Pois é, mano. Como é que pode? É. Se a gente parar de comer hambúrguer, batata frita, tomar cerveja... Tem um caminho, torresmo. Tem um caminho. Mas, por enquanto, não é o caminho que eu quero. Não é o caminho que eu quero. Deixa eu curtir um pouquinho mais. É gostoso demais. Mas, de qualquer forma, teve o Morista ou aquele... Beludmer. Beludmer tomou um soco no palco. Falando de gordo. Falando de gordo, cara. Qual é a foto dele aí, Pokémon? Beludmer é incrível. É o Mágico Gordo, que é muito bom. E aí, saiu até na revista da Veja, na época, saiu na capa. E ele estava falando sobre gordo. O negócio de gordo, acho que o cara se... Não foi para o cara que ele falou. Ele estava falando de gordo. Gordo. E o cara se doeu e... E lugar de fala, né? É. Era no palco. Ele é gordo, ele pode falar. Aliás, o Ben tem lugar de fala de quase tudo, né? Bem, ele tem. Então, o Ben é gay. Ele é mágico. Judeu, não é judeu? Judeu. E ele zoa isso no palco. Ele faz tudo isso. Ele joga as cartas que... Ah, desculpa, eu chopei um mágico. Pô, legal demais, cara. E não se levado tão a sério. Mas você começou, então, já na escola, imitando ou sendo um engraçadão? Primeiro sendo um engraçadão e logo em seguida já imitando professores e amigos. Porque, cara, eu tinha uma facilidade de pegar a voz dos amigos e... Puta, aí é... Nossa, isso é sensacional. A Rod, pode perguntar. 80% dos imitadores começou assim na escola, zoando a galera, os amigos. Eu estava na rodinha. Você viu uma rodinha no intervalo? Era eu lá fazendo a zoeira com a galera. Aí fui... E, assim, um cara sem vergonha. Sem vergonha nenhuma. Porque, assim, eu era tipo o líder das paradas de tudo, assim. Tipo, ia dirigir alguma coisa de peça, eu que fazia. Mas você era tímido, não? Era pra caralho. Eu também. Eu era muito, muito. Aí, depois que eu fiz teatro, que eu comecei a... Tá bom. É, aí é... Delícia. Ai, Brasil! Ai! Tchoc, tchoc, tchoc. Foi que eu fiz teatro que eu comecei a liberar o precioso. Aí deu vontade. Tá, então a gente tá falando de o quê? Dez, quinze anos? É, isso aí foi em 2000 e... É, isso aí foi na escola, no primário. Aí, quando eu tava fazendo faculdade, eu fiz faculdade, eu fiz colegial técnico. Aí você ficou fazendo as gracinhas, colegial... É, aí foi fazer só brincando, escola, só zoeira. Pra pegar gente. É. E o que a gente fala é pegar gente. E ó, e dá certo, hein? Não, dá certo não. É a salvação do... É a salvação do gordo. A gente destaca em alguma coisa, né? Pô, imitar o professor é a coisa mais maravilhosa. É muito bom. Porque a classe, ela vai à loucura, cara. Vai à loucura. E aí... O professor ficava bravo, não? Não, então. Aí que tá. Quando eu era mais moleque ali, nessa época, eu não tinha nada de bravo. Mas o mais da hora foi quando eu fui fazer colegial técnico de publicidade e propaganda. Tinha um professor chamado Maurício. Ele era muito legal, muito da hora. Ele é professor de... Fazia mais essas partes de criação, né, tal. E aí eu começava a imitar os professores. Porque lá na época no meu colegial tinha muitos professores, muito com trejeito. Você deu sorte? Não dei sorte. Aí comecei a fazer, ele adorava. E aí teve um dia que ele me dava, tipo, ele começou toda semana, assim, me dar 15 minutinhos da aula final, antes de acabar, pra imitar a galera. E aí até o professor vinha ver, os caras rachavam o bico. Você tem contato com ele ainda? Cara, faz tempo que eu não vejo. Eu tive contato há alguns anos atrás e depois sumiu. Porque o cara deve ter maior orgulho, né, meu? Puta, cara, o cara deve me ver e falar, caramba, cara, deu certo. Qual que é o nome dele? Maurício. Professor Maurício, olha a merda que eu... Olha a merda que você fez, cara. E aí você se formou em... Aí eu fiz colegial técnico de publicidade e propaganda. Trabalhei na Árabe, em alguns lugares, assim. Depois eu fiz faculdade de rádio e TV. Que aí, sim, que é... Que aí que começou... Porque, assim, eu tava fazendo faculdade de rádio e TV e o editor do estúdio, ele trabalhava de edição na MTV. E aí em 2005 era. Quando você fez a faculdade? Fiz no IMS, em São Caetano. Tem no Saúde também? Hoje eu chamo a USC, né? É uma universidade hoje top. Mas de São Caetano, ABC, né? Eu moro na BC. Eu vivi, eu jogava na Alcã e na GM ali. Ah, sim, do lado. Tá bom. Aí, cara, ele falou, cara, vai estrear um programa do Marcos Mion. Um programa chamado Covernation. Você lembra do Covernation? Lógico. Era duelo de banda astrônica. Mas isso aí não tinha ainda o stand-up? Não tava... Não, ainda não. O stand-up tava chegando devagarinho, assim. Quase não se ouvia. 2005. Chegou mais forte em 2006. Mas em 2005 já tinha o Diogo Portugal fazendo alguma coisinha, assim, na TV. Não era muito explícito. Mas você fazia esse trabalho em algum lugar já? Não, nada, nada. Era só zoeira. Só zoeira. Nada de... Já trabalhei, já tinha trabalhado em uma coisinha ali em rádio, mas nada de sério, assim, que você fala, não, é profissional. E a tua carreira que você achava que ia ser de publicitário? É, eu queria fazer nessa área, publicidade. Eu sempre quis ser artista, na verdade. Então, eu queria fazer... Ah. Mas eu queria ser dublador. Primeira coisa, dublador. Aí eu fui estudar teatro, porque pra ser dublador precisa ser ator. Então, começou tudo com essa ideia, porque era o ser dublador. Só que aí as coisas foram acontecendo. Aí, em 2005, ele falou, cara, tá estreando um programa do Mion. Então, ir lá, é um programa de covers, então os jurados precisam ser covers e sósias. Eu nunca fui, nunca me considerei cover ou sósia, mas eu imitava o Zacarias. E era ruim a imitação na época, cara. Só que só tinha eu fazendo. Depois eu aperfeiçoei. Cara, eu fui no programa e falei, ah, fui. Não tinha peruca ainda, legal. Comprei uma peruquina, chanel, 95 de março, fui lá. Botei uma camiseta, calçadinha. Nervoso ou não? Pra caralho. Nossa, primeira vez, mano. Cheguei lá, cara. Mion começou aí, comecei a fazer imitação. Mion pirou, cara. Aí, ele me batizou de Zaca Wilson. Senhoras e senhores, Zaca Wilson, malandro. Nunca vi, não sei o que era Zaca Wilson. Ficou. E aí, começou a bombar, porque ninguém fazia essa imitação. Novidade. Televisão era muito forte. É. Não, televisão era tudo, né? Era tudo. Aí, começou a me chamar pro estúdio. Aí, fui contratado pra gravar o Covernecho de Verão, que aí já era bandas covers, tocando sósias. Conheci Chorão, pessoal do Rapa, pessoal do mundo. E você tinha quantos anos? Cara, eu tinha, sei lá, em 2005. Acho que 19, 20 anos. Que louco. Eu era novão, mano. E eu já vendo todos os meus ídolos, assim, ó. Você é maluco. Tipo, acabava de gravar, os caras faziam os Lozones. Imagina o Chorão, o Charlie Brown, todo mundo fazia uns... Cara, incrível. Depois, fiquei mais um ano na MTV, fazendo o quinta categoria, que era eu, Mion, eu, Mion e o Cazé apresentando. Aí que o Gui Santana veio. O Gui Santana veio com um calouro no programa. Todo mundo começou ali, sabe? E foi indo, cara. Depois entrou... Ali o que saiu de gente boa. Ali na MTV, cara, o celeiro da galera que tá hoje aí, o Desnecessário. Tatar. Todo mundo tatar, saiu tudo ali, cara. Então, foi uma experiência incrível pra mim, assim. E começou, profissionalmente, começou aí. Então, o professor Maurício e o Mion foram os... Cara, foram os caras... O Mion acreditou em mim. E o Mion, cara, ele fala, cara, você é bom, mano. E aí, ele fazia outras coisas. Fiz o Denadas na MTV, comecei a fazer umas coisinhas lá na MTV. Todo programa que tinha lá, ele me arrastava. Aí, pra você que é da categoria Subvirgem, tem muito no YouTube, né, o Pokémon? Quantos tem no nosso canal? Quantos que... Canal 96% é homem. Caramba, bicho. É, e os outros quatro, o Pokémon pegou. E o Pokémon, ele fica ali... Então, tudo bem. Mas você que é da categoria Subvirgem, era uma época que a MTV era foda. Foda. Só tinha VJ incrível. Só os VJs... E todo mundo tinha no canal, né, na TV. Hoje, todo mundo quer ser artista. Na época, todo mundo queria ser VJ. Você lembra? O que você quer ser? VJ da MTV. Como é que o VJ falava? Você lembra? Ah, eu não sei. Ele tinha o sotaque paulista. É, tipo... E agora você vai ver a banda... É, é... É, é... Não, a banda é Éric Lepp ou não? Girls and Roses. Ficou muito esquecida. Eles ficam tudo... Colocavam o joelhinho assim na bancadinha. Era tudo no mesmo estilo, né? Tudo no estilo. Eu lembro, cara, que a gente foi passar um carnaval na minha casa. Minha opção foi viajar, chamei as meninas lá, tal, os carinhas. Eu chamei uma galera pra passar em casa. O carnaval foi só quatro amigas. Porque eu e as quatro amigas em casa. Caralho! A casa das quatro amigas. Aí a gente pegava uma câmera e ficava imitando o VJ, cara. Olha que merda, cara. Então, assim, era uma parada de jeito... Ah, tantos que os VJs que eram da MTV hoje, tá tudo bem, né, cara? Tem uma coisa que os caras falam de mim. Os caras falam muito mal de mim. Inclusive nossos amigos. A gente tem muito amigo em comum da comédia. Infelizmente, tem gente que eu gostaria até de não ter essa proximidade. Viu de Lopes, se puder. O Quechu de Lopes é sensacional. Léo Lins também. O pessoal mais cancelado, se puder, eu já não... Tá? Mas o pessoal fala assim, Olha, você sempre que o negócio de decreto faz 10 anos. Você faz o negócio da... Conta a história da hebraica. Você vai no podcast. Se você não vai no podcast, você é perna. É. Se você vai no podcast, o cara pergunta. Você fala? Aí é repetido. Mas os caras gostam. É lógico que gostam, cara. E os caras zoam você com o negócio do Zacarias. Pra caramba, cara. Pra caralho, né? O Zacarias foi a imitação que abriu as portas pra mim. Então, no show, se eu não faço, a galera briga comigo, mano. Claro que briga. Ela briga. Fala, caralho, cadê a imitação? Mas é porque a gente, que nem o do decreto, é a mesma coisa. As coisas que são mais tradicionais da minha vida. Decreto, escalação, a história da hebraica aqui. O cara pergunta... Eu vou lá no podcast, o cara fala assim, Ale, conta aí a história da hebraica. Eu vou contar a história o quê? Do sírio? Do multilíbrio? Não tem como, cara. Exato. Aí, o que acontece? O decreto, por exemplo, é uma coisa pro cara saber que eu existo e ir lá ver o resto. Exato, mano. E o Zacarias, eu acho que... Mas o cara zoa muito, né, cara? Zoa, zoa pra caralho. Eu vejo o Rafinha, o Budi... Isso, direto. Ele fala de mim, direto. Pô, tá preso no personagem. É, tá preso no personagem. Cara, é uma parada que o pessoal não... Mas você pega pilha? Não, eu não pego pilha de nada. Eu zoo junto também. Eu brinco no show, cara, que eu falo assim... Eu falo, oi, gente, tudo bem? Assim, queria pedir... Essa peruca é do Zacarias? É, o que eu vou fazer, né? Então eu vou começar aqui, ó. Deixa eu fazer aqui, ó. Pra falar um chupa pro Rafinha e pro Di, pro... Quem zoa bastante? Ah, acho que... Quem que me zoou? Ah, o Gui mesmo. O Gui Santana me zoa pra caralho. Quando a gente tá... Porque tem essa rivalidade... O pessoal acha que tem essa rivalidade e não tem. Dos dois Zacarias? Isso. Vocês já gravaram junto? Já gravamos muito junto, né? Ah, deve ser uma maravilha. O Gui tá meio maluco, né? Eu adoro o Gui. Nossa, o Gui tá... Ele veio aqui, ele tá completamente... Ele tá com... Como é que chama o negócio? TDAH, né? É, deve ter atenção, né? Aí, assim, eu falo, oi, pessoal, tudo bem, né? Olha, primeiramente, queria pedir perdão, né? Eu tô de preto, porque eu tô de luto, porque eu já morri, né? Eu falo assim, olha, vocês devem olhar pra mim e falar, nossa... Esse Zacarias é bem parecido, mas é muito grandão, né? É que no céu tem pão e eu comi todos, né? E morrer dá uma enxadinha. É pesado, mas... Deixa eu só fazer uma pergunta. Fala ali. Você trabalhou mais, você tem uma carreira brilhante com os trapalhões. Isso mesmo, né? Mas você tá trabalhando mais com o Rodrigo Cáceres do que quando você tá trabalhando? Olha, com certeza, com certeza, só que na época eu ganhava mais, né? Aí, ele fica assim, fala, para de mimitar, já deu, né? O pessoal não conhece mais, conhece, olha, o pior que conhece. Claro que conhece. Olha, nem é que eu não conhecia os trapalhões, né? Eu era o melhor, né? Eu acho. Aí eu e o Mochum. Eu, isso que eu... Não é verdade? O Mochum e eu eram os melhores, né? E o Didi que levou a fama, né? É, o Didi ganhava mais que nós, né? As piadas melhores ficavam pra ele. Pegava as mulheres. Piadas mulheres. Osaca, deixa eu te fazer uma pergunta. Vocês que faziam humor, que hoje, que falavam... Isso aqui é o uísque ou o Guaraná? É, o uísque. Se fosse o Mochum, eu ia adorar, né? O Meses. Vocês suavam legão, lordesino, viado. Tudo. E hoje, como é que é? Hoje não pode nada, né? Hoje é uma frescalhada, né? Olha, eu vou amendoim. Pensei que era um date. Olha, eu fiz até uma tatuagem minha. Caraca! Eu me amo tanto. Olha o Pokémon. Eu gosto tanto de mim que eu fiz uma tatuagem, né? Mas hoje não pode mais nada, né? Eu acho que esse é um bom... O Pokémon faz todos os podcasts. Pode nada. Vou fazer o podcast pode nada. Pode nada. Não é? Isso é muito bom. Mas vocês acham que vocês não iam sobreviver no... Pode nada esse maravilhoso. É, vocês não iam sobreviver... Eu não consigo. Fala ali. Vocês não iam sobreviver? Não ia. Hoje não ia. Sem nada disso, né? Porque eles zoavam tudo. E hoje não pode nada. Porque o pessoal hoje está muito... Como é que eu posso dizer? Mimimim. Mimimim, militante, né? Essas coisas tudo. Porque antigamente não tinha internet. Hoje a internet deu força, né? Para algumas pessoas falarem legal. E os idiotas, né? Tem muito babaca, não tem? Tem. Acho que nunca ninguém ouviu falar os acaristas e falar babaca. Deixa eu te falar uma coisa, Zaca. Você também, assim como o Rodrigo Cássio, é um bom imitador. Você imita... Ah, imita todos, né? Ah, é? Imita muita gente, amigo. Por exemplo? Imita o Igor Guimarães, sabe o Guimarães? Sim. Boa noite, gente! Que alegria! Alô, Oliveira! Maligno você, né, meu? Ah, advogado de Palama. Deixa eu aproveitar um pouco o Igor, porque é o seguinte... O Igor, até outro dia... Fico de Zaca ainda? Hã? Fico assim, de Zaca? Fico com o Figo. É que me atrapalha, às vezes, né? Com a roupa de um, ia fazer a outra, mas é certo. Tá bom. É que o... Tá bug no cérebro. O Igor, que eu adoro, maravilhoso, sensacional, está vivendo um momento espetacular. Ele matava a cachorra Psyu até outro dia. Foi, verdade. Conheci ele naquela época. É, faz pouco tempo. O Rodrigo Cássio, né? E o grupo dele, Pepe Rio, deu chance para muita gente. Por exemplo, o Thiago Ventura, o Di Lopes. Todo mundo fazia open mic com essa galera aí, bicho. Todo mundo que tá bombado aí. Começou com nós. E agora o Igor... Você, Igor, agora pra falar com você, tem que falar com a assessoria antes. Ah, meu, que agora eu tô chique, né? Agora eu tô chique, meu! Tá fechurucu? Você tá fechurucu, meu? Agora eu tô chique, meu! Tem que falar com a Anne Freitas, dá pra pensar, né? Isso, isso. A Anne, meu. E a Anne, você fala... Boa tarde, ela fala não. Não fala não. A Anne, olha, a Anne é maravilhosa, meu! Tem as duas irmãs gêmeas, né? Tem uma que é legal e a outra que é legal, né? Aí, quando ela virou produtora do... Minha produtora, eu falei... Você tem que ser brava, meu! Você tem que ser chata! Você tem que ser pichuruca, meu! O único jeito do Igor voltar é aqui. É verdade. Eu quero essa imitação aqui. Nossa, meu! Ó, eu quero uma salva de likes aí, por favor, que o homem é muito bom. Obrigado, pessoal! Se quiser tirar essa peruca... Olha a transformação, olha aí, ó! Ó! Que é isso! Eu também... Você sabe que eu também tô... Fez o plantezinho? Não! Não? Eu... Eu... Os caras acham que... Tô querendo fazer também, né? Ah, mas eu acho que... Tem uma parceria aí, senhor? Vai ter, vai ter. Eu acho que investi na minha estética... Não adianta muito, né? Eu tenho um celta. É uma coisa que reformar o celta. Então, o que que eu fiz? Os caras falam... Tá fazendo implante pra ficar bonito? Falaram... Tô tentando ficar feio. Mas... Mais feio. Então, eu larguei mesmo. A estética me largou e eu devolvi. Então, também tô... Tá certo. Eu já me acostumei carequinha, né? Então, de boa. E outra coisa, que ninguém nos ouça, né, Pokémon? Nós não vamos comer ninguém pelo cabelo. Vamos comer pela graça. Exato, pela graça. Ou pelos seguidores, né? Pelos dois, né? Não, seguidor é absurdo. Eu tô tentando minha verificação absurda e não sai, cara. Ah, não. Há cinco anos eu tô tentando. Aí, Pokémon, vamos ver isso aí. Pô, tem matéria minha saindo em todo lugar. Tô na TV, tô não sei aonde, internet... E não sai, né? O pessoal do Facebook, inclusive, não vê o YouTube, né? O Facebook, na verdade, o meu é verificado. Mas o meu... O Twitter... Não, o Twitter, não. Mas o Facebook é verificado faz tempo e o Instagram não sai, cara. Por causa desses bugs loucos, hein? Mas vamos resolver isso daí. Você pode ter certeza. Me ajuda! Então, você não pega pilha, você usa isso como texto. Não, cara, não pega pilha de nada. Eu já peguei pilha lá atrás de outras coisas. Mas tem uma rivalidade, assim, que o pessoal fala... Nossa, o Gui Santana fez lá os... Você faz o Zacarias há tantos anos e... E quem pegou o papel pra fazer o Zacarias, os novos traparões, foi o Gui Santana. Tem uma história. Coisa rápida. O Dedé, o Santana hoje é meu amigaço, assim. É uma honra ser amigo do Dedé. Cara, tem uma vez que eu tava gravando com o Dedé, eu falei... Cara, eu tô com o Dedé. Você tem noção do que é o Dedé? Não, nossa mãe. É o Dedé, mas não é qualquer pessoa, tá ligado? O cara tá com 85 anos, o cara cai no chão, rola, faz esquete, a gente viajou junto. É incrível. Então, os traparões pra mim é uma referência muito forte. E aí, quando teve esse novos traparões... Não era a ideia... Eu tava gravando um esquema com pânico na época e o Dedé participava. Era tipo como se fosse um teste pra esse novos traparões. E eu fui fazer o treinamento, eu dei o treinamento pra quem ia fazer o Zacarias, brincando. Aí o Dedé falou, cara, você tá sabendo, né, que vai ter um esquema aí e tal. Eles tão querendo fazer os filhos dos traparões, tipo o filho do Mussum e filho do Zacarias. Eu te indiquei lá pra você fazer e tal, pra fazer um teste ou fazer... E aí ia ser mais ou menos isso. Ele falou, ó, vai ser a ideia essa, essa, essa. Depois nunca mais falaram nada e mudou a ideia. A ideia falava, como a escolinha tava bombando naquele estilo novo, falou, vamos fazer um novo Os Trapalhões. E eu não poderia ser um Zacarias, mano, eu tenho 1,80 de altura, eu sou grandão. Então, assim, não tem como o Didi ia ficar desse tamanho, eu ia ficar desse tamanho. Então, claro que tinha que ser o Gui Santana, entendeu? Então, claro que mesmo se não fosse o Gui Santana, iam chamar o ator, que agora vai ter o filme do Mussum, chamaram o ator baixinho, parecido. Então não é tudo, não é só talento. Mas não custa também você cortar a perna. Ah, eu queria, mas... Porque o artista, às vezes, ele não imatece. Tem que fazer o sacripício, tem que fazer o sacripício. Isso podia acontecer. Você viu aquele ator lá que tá fazendo agora o Baleia lá, não sei o quê? Aquele filme lá? É. Engordou não sei quantos quilos lá. Eu tava esperando esse papel. Eu também. Há mais de 20 anos. Ô, Rodrigão. Ó, aqui tá de novo o Pokémon, o Instagram do Rodrigo Cáceres. Rodrigo Cáceres Oficial. E você pode encontrá-lo também na RedeTV. Tá boa a RedeTV? Cara, tá bem legal. Eu fui lá no programa do Maurício Meirelles eu fui. Ah, foi mal? É. Ah, o Maurício é... Esse cara é muito de gente boa, mano. O Maurício é o cara que é talentoso, criativo e é muito de gente boa. Diferente, por exemplo, do Daniel Zuckerman, né? Que é um cara insuportável, cara. Faz tempo que eu não vejo o Zuckerman. Ninguém. É isso que eu falo. Ninguém. Porque ele fica escondido lá no pânico. Os caras falam de política. Faz tempo que eu não vou lá, cara. E ele não conseguiu. Faz, acho que ele completou três meses sem dar boa tarde. Mentira, ele... O Emílio saiu de férias ou foi fazer passe. Pô, puxão. Foi fazer... Foi lá, né? Viajar, né? Puxão. Pô. Engraçado, né, velho? Ô, Alê. Ô, Alê. Porra, velho. O Breno fode. Porra. E ele estava apresentando. Até chegou. Falou, Alê, você não quer vir de novo aqui? Não sei o quê. Um beijo. Te amo, Zuckerman. Foi incrível. Ele lembra o que eu estava falando? Que... Das pessoas que... Ele sumiu, né? Você falou que ele sumiu. Não, quem está... Quem para ver o Rodrigo vai lá no Instagram, vai lá na RedeTV. Tem show também aqui? Show para... Tem show. Inclusive, saindo daqui, vou fazer duas sessões na Itapé para o teatro. E o show é mais de imitação? Não, o show, ele tem... É um... Chama Eu, Tu, Voz, Eles. É um show com stand-up comedy. Mais de 60 imitações eu faço no show. Caraca. E dublagem ao vivo. Então, assim, de todas as imitações que tem... Mas é tudo com texto amarrado, tudo bonitinho. E aí tem uma hora que eu coloco um telão. E o pessoal dos anos 80 e 90 pira, né? Eu coloco o telão e coloco um monte de desenhos, cenas de filmes, assim. Tipo, os anos 80 e 90, eu faço todas as vozes, mano. Todas. Eu faço Street Fighter ao vivo, mano. Todos os sons do Street Fighter eu faço ao vivo com a voz ali. A galera pira, assim. Caraca. É o... Round one. Vai. Hadouken. Hadouken. Yoga play. Aí vai rolando a ceninha e eu vou fazendo. Caraca. You win. Faço todos, cara. E aí a galera fica assim, ó. Caralho. É muito legal, né? Show. E aí eu troco de roupa, faço o Dono Engão, o Dono de Gão. Entro de Faustão com o relogião, peruca. Porra, mental, produção. Não, é produção top, cara. Eu tenho show com banda também. Caraca. Show com banda é incrível, porque a banda toca todas as introduções. Vixe, é muito legal. Mas daí você canta você cantando ou canta outras pessoas cantando? Não, não. Então, esse show com banda é o show, é o mesmo show desse que eu faço, só que conversão banda. O que que acontece? Porque o show tem muita coisa musical. Então, na introdução, por exemplo, na hora que entra ali o Zacarias, é a banda tocando. Aí bota o telão, fumaça, sai. E aí eu toco bateria de Zacarias no final. Cara, é muito legal, né? Mas o Zacarias tocando bateria. Porque 40 anos, o pessoal do Instagram, a gente já precisa do Azuzinho, né? Ah, precisa. A próxima filha já fiz, né? Eu tô falando da rede social. Ah, do Azuzinho, precisa. Olha aí. A verificação. Ah, pensei que era ouro. Vai se entregando. Que saudade. Olha aí. Aquela época dava um mato em félvão, a segunda costuma apaiar, né? Olha aí. Um mato em félvão, a segunda costuma apaiar, né? Aquela coisa. Ah, então... Eu preciso do Azuzinho, o Instagram me dá. Ah, eu tô passando mal. Um por rir musical e um outro de imitação aí a seu critério. Tá, vou fazer então Rogério Flauzino, Zélia Dunca e Renato Russo, tá? Então, Rogério Flauzino... Eu faço com o Rogério Flauzino uma música mais lentinha, porque a imitação fica mais legal, assim, pra você sentir. Vou ir por todo o mar e volte aqui. Vou ir por todo o mar e volte aqui pro meu peito. Na-na-na-na-na. Eu falo na-na-na pra caralho quando eu falo na-na-na. Eu pego minha filha e ponto na-na-na-na-na. Eu pego minha mulher e faço na-na-na-na-na. Pro meu peito. O deserto que atravessei. Ninguém me viu passar. Estranho só. Nem puse ver. Que o meu é maior. Isso não pode, né? Os dois, isso não é show. Tire suas mãos de mim. Eu não pertenço a você. Não é me dominando assim. Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? O homem desceu aqui, hein? Tem o Daniel também, né? Tá no meu paladar, tá no meu olhar, olhando. Seu amor, seu amor, fica lá. O Marrone também, né? Seu Guadão, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente. Vai, Marrone. Maldade. Marrone é barbosa. Marrone é barbosa. Marbosa. O Bruno fica aí, baixando minha voz, não precisa ver, né? E o Bruno envia ela, ficou só ver, né? As cabelhas. Ai, ai. Aí tem imitações, Aracida Top Term. Olha, gente, estamos aqui com a Lé Oliveira. Este amendoim é bom pra pele, é bom pro coração, é bom pra... Ó, 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 é maravilhoso. Ligando agora, você ganha um azulzinho. Queria saber, juro por Deus, o teste vocacional dessa mulher, que quem indicou ela, falou assim, olha, você tem uma voz boa... Cara, e ela é dona, né, do bagulho, então ela faz... Cara, mas ninguém tá falando assim, olha, é que agora já virou uma barba, né? Não, pra caramba. Cara, isso é muito bom, hein? Isso é maravilhoso, Aracida. Esse no show, bomba, cara. No show, eu falo... E eu conto a história. Eu conto... É que eu não vou contar aqui, mas tudo... Quem quiser ir no show ver, eu conto a história, o porquê que ela fala assim, o porquê que ela melhorou e depois... Tem tudo isso, porque ela melhorou, né? Então eu conto a história inteira do Aracida. Olha a falta do que fazer, comediante. Ah, mas agora eu tenho um pouco rindo. É uma brincadeira, é uma barbaridade. Estamos aqui com a Lê Oliveira e esse cara que é uma barbaridade, inteligente. O cara, pô, olha só, olha essa pancia que guabia. Isso é história, não é? Porque a pessoa fala que é guabia. Não, isso é história. Põe na tela aí. Vê aí, eles sem cabisos aí. Um homem sem barriga e um homem sem história. Isso é, muita verdade. O que mais? Deixa eu ver. Tem alguns desenhos animados também. Escovidu, cada maçã. Salsicha, tô aqui com a Lê. Ratuna, batata, é lindo de zero. Ratuna, batata, você vai entender os seus problemas. Tem esqueleto. E Mery. Uma coisa que está muito em moda, né? Vai falar aí. Que a gente não fala aqui. Eu vou lembrando aqui. Mas você fala. É a política, né? Ah, a política. São dois personagens importantes. Povo brasileiro. Aproveitando esse incesto ou incêndio, eu quero dizer um negócio pra você. O que o brasileiro quer, Lê, é churrasquinho, amendoim na mesa e cervejinha, cara. Só isso que eu quero nessa porra desse país. E se eu ganhar, eu vou chupar o pau da barraca. Olha só, estamos aqui, Lê. Vamos salvar aí um pouquinho, né? Você é o quê, Lê? Não pode falar aí, tá ok? Tá certo? Eu sou o cara que tem uma ideia boa, tá ok? Mas eu falo merda. Fala um pouco de merda aí. Não consigo segurar. E aí a gente... Tô aqui no ratatá. O Bolsonaro não é uma das melhores. Mas eu tô aprendendo o Cílio Gomes agora. Mas ele não tá... Tô treinando só. Eu comecei a ver ele assim e comecei. Vocês têm duas opções de voto, né? Tem o lado esquerdo e o lado direito. Mas você pode tentar uma outra opção. Então ele fala... Então eu tô estudando ele. Não esquece. Frota. Frota é um cara que... Histórico. Demais. 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 Cara, isso aqui... Quando eu fazia filme pornô, isso aqui eu comia de pote, né? Pra meu napolitano, três cores, ficar ali daquele jeitão, esticadão assim. Mas você fez com aquela moça... Qual é o nome que é? Cadillac? Ah, não. É... Que tinha um apel. Ah, que é bom. Paloma. Mas é bom, né? Porque se segura, você não cai, né? Você faz aqui, ó. Já segura aqui no manche. Por isso. E aí você não cai, né? Pô, demais. A Cadillac você não gostou muito. A Cadillac, pô, é... Chamou de pelo branco, né? Eu gosto de raspadinha, entendeu? Ó, eu tenho que agradecer demais o Rodrigo. Olha, que delícia de conversa. Que resenha maravilhosa. Como começar bem um sábado, né, Pokémon? Você que gostou, eu vou pedir mais uma vez pra você ir nesse Instagram aqui, Rodrigo Cássio. Conheça-me lá, é legal, porque a pessoa não conhece. Fala, cara, que legal. Cheguei agora, que tô vendo seus vídeos. Cara, tem vídeo de tudo lá. Tem do Cantar Comigo, tem do Encrenca, tem eu cantando. Porque é uma mistura, né? Mas é muito organizadinho. Tem os destaques. Se o cara quiser ver coisas antigas, tem ali também. Tá bem organizado. Ó, isso é uma delícia. E você que gostou aqui do nosso... Nossa resenha de hoje, já deixa o like, compartilha. Você que veio pelo Rodrigo, se inscreve aqui no canal. E ó, tamo junto, muito obrigado. Até a próxima, valeu! Tchau, pessoal! Muito bom!